Se a sua padaria não tá dando resultado nenhum, infelizmente eu tenho que falar pra você que tá aí, que a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Se a sua padaria tá muito bem financeiramente, a responsabilidade é sua também. Parabéns pelo seu trabalho. Por que que eu faço esse vídeo começando dessa forma? Aliás, eu vou aproveitar, meu nome é Everton Santana, se inscreve no meu canal, já deixa o like, compartilha esse vídeo pro canal continuar crescendo. Eu faço esse vídeo porque nessa semana eu tive a conversa com uma pessoa muito importante pras minhas empresas. Ela tem um papel muito importante de liderança e eu percebi que ela virou vítima das circunstâncias do que estava acontecendo ali na empresa em relação ao horário. O horário diferente do dela não estava cumprindo com alguns deveres e ela resolveu abrir mão e ela praticamente jogou a toalha porque, segundo ela, a culpa de tudo que estava acontecendo era da outra equipe, era de outras pessoas e ela deixou de assumir o papel dela que eu quero dizer aqui pra você, que você é responsável por todo o resultado que você tem no seu negócio. Se você tem uma padaria, se você tem uma confeitaria, não importa o negócio que você tenha, não tá tendo resultado, tem alguém que é responsável por isso. É importante falar sobre isso porque o que eu mais vejo hoje nos meus colegas, donos de empresas, empreendedores, tem duas coisas que eu vejo. Ou eles transformaram, alguns deles transformaram a panificação numa religião e aqui eu sou totalmente contra isso porque isso aqui não é uma religião, isso aqui é um negócio. Hoje tá bem, apareceu uma oportunidade pra você vender seu negócio, venda, compra outro negócio, você é um empreendedor acima de tudo. Mas a outra questão é que os donos de empresas viraram vítimas, vítimas das circunstâncias, vítimas da crise, vítimas do coronavírus agora, vítimas dos funcionários, não tem funcionário que preste, vítimas dos impostos, o Brasil cobra muito os impostos. Mas peraí, você já parou pra pensar que tem muita gente ganhando muito bem nessa mesma fase que nós estamos vivendo? O que que essas pessoas estão fazendo que você pode não estar fazendo aí? Você já parou pra pensar nisso? Que enquanto você perde tempo culpando as circunstâncias e culpando as pessoas e culpando os funcionários, culpando uma crise, culpando o setor, É você que escolheu estar aí onde você está hoje? Ninguém te obrigou. Então, eu quero passar aqui pra você uma mensagem. Assim, eu gravei um curso onde eu falo sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição, onde eu ensino as pessoas a saírem desse mar de negativismo, desses pensamentos que só levam o negócio pra trás e que fazem com que os empreendedores não consigam crescer. Então, é um treinamento muito importante. Tem um link aqui embaixo. Vale a pena você entender do que eu estou falando. Eu tenho certeza que eu posso mudar a sua visão e fazer com que você passe a crescer no seu negócio. Agora, quando eu falo de vitimismo, por que que hoje é o mal que mais afeta os donos de negócio? Porque quando eu jogo a culpa em alguém, em alguma coisa, eu deixo de assumir a minha responsabilidade. E quando muita gente fala hoje, ah, o Everton está fora da operação, então ele não é responsável mais pelos negócios dele, Pelo contrário, eu continuo sendo responsável, mesmo delegando tarefas. A minha função é delegar tarefas pra pessoas que são mais competentes do que eu pra fazerem determinadas coisas. Ontem eu fiz uma live, uma aula especial pra um grupo de alunos, dos alunos do meu treinamento. E é muito interessante quando a gente faz uma aula ao vivo e a gente interage com as pessoas e a gente vai tirar dúvidas ao vivo. Mas a grande questão é, é fundamental que você entenda isso. Pra você parar de ser vítima, você tem que deixar de se comportar como uma vítima. Se você está no seu ambiente de trabalho, focado na operação, em trabalho que vai trazer pouco ou nenhum resultado pra você, Se você acha que deixar de ter um gerente ou deixar de ter um caixa, porque você está economizando dinheiro com isso, você esqueceu que você está deixando de ganhar muito mais na outra ponta. Você é o único responsável pelo resultado que você tem hoje. E se você acredita que o seu negócio seja uma religião e que você só sabe fazer isso e que não dá pra empreender em outro negócio, Eu quero dizer que existe uma oportunidade muito grande pra você que você pode não estar enxergando agora. Qual que é essa oportunidade? Que você assuma a responsabilidade, que você assuma o controle sobre o que está acontecendo na sua vida. A gente consegue reverter qualquer situação. Muitas vezes reverter uma situação exige com que nós tenhamos que vender um negócio ou fechar um negócio até. Mas a solução existe. A solução nunca vai ser a reclamação. Nunca vai ser a reclamação. Vocês têm acompanhado as nossas receitas que eu gravo aqui no canal, com os meus funcionários. E hoje nós conversávamos sobre isso aqui com a equipe, que é um ambiente tão gostoso de se trabalhar. As pessoas trabalham tão felizes. E nós temos problemas? É, obviamente que temos. Mas o nosso foco não está nos problemas, não está nas circunstâncias, não está no momento que estamos vivendo lá fora. Nosso foco está nas nossas mãos. O que nós podemos fazer com essas mãos aqui, com esse corpo que Deus me deu, com esse dia que Deus me deu hoje, que está lindo aqui. O que eu posso fazer com isso? O que você pode fazer hoje aí no seu dia diferente no seu negócio? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você já está fazendo incansavelmente, você não vai conseguir reverter uma situação difícil. Ah, mas eu não estou numa situação difícil. Mas você precisa se preparar para o crescimento. Você precisa se preparar para conquistar uma clientela nova, para vender produtos diferentes, para fazer algo diferente. E para você se preparar é imprescindível que você pare de reclamar e pare de culpar os outros. Culpe a si mesmo. Sempre que eu tenho um resultado muito ruim em algum projeto novo que eu faço, eu tomo muito esse cuidado de não culpar outras pessoas. Alguém decidiu executar aquele projeto. Alguém decidiu montar a empresa que você está aí hoje tocando. Alguém decidiu comprar a empresa que você está tocando. Se você é funcionário, você decidiu ter a sua profissão. Ah, eu sou padeiro, mas eu queria ser médico. Você pode ser médico se você quiser. Você precisa estudar para isso. Você precisa se preparar para isso. Então não reclame da sua profissão. Para de reclamar. Se você tem negócio, você é abençoado por ter seu negócio. Eu não gosto de fazer vídeo assim, eu não estou criticando ninguém. Mas eu sinto que o meu papel aqui é resgatar, sabe, um sentimento de que nós temos muito a fazer. De que nós podemos fazer tudo. Tudo que eu posso fazer, você pode fazer aí também. Qualquer pessoa, nós não temos diferenças. O único problema está, hoje o setor de panificação está passando por uma grande transformação. E a maior dificuldade, o maior problema que eu enxergo hoje com o setor está não na nossa venda de pães, na nossa venda de confeitaria. Está sim na mentalidade dos donos de negócio. Na mentalidade dos donos de padaria. Tudo bom? Bom, graças a Deus. E aí? Tranquilo? Bom te ver. Tá bom, tá bom. Obrigado. Abraço. Pessoal, é o seguinte, o nosso problema hoje do setor de panificação está na mentalidade dos donos de padaria. O setor de panificação hoje vive um momento muito especial, porque as oportunidades são inúmeras. Mas se a gente continuar achando que a gente tem que focar no CMV, E aí tem um monte de gente explicando, reduza o custo, reduza o desperdício, vamos encontrar o seu CMV. Você nem sabe o que é CMV. Você não se preocupe em saber o que é isso. Você tem que se importar em atender de forma diferente o seu cliente, atender as necessidades do seu público. E dessa forma que você consiga vender os seus produtos muito bem. Hoje o problema não é comprar. Eu tenho falado isso para os meus alunos. O problema não está na compra. O problema está na venda. Se você acredita que o seu produto é caro, imagina o seu cliente. Se você acredita que você não tem como cobrar, porque você está jogando culpa na população, no seu bairro, que é carente. O meu público, a minha cidade, Everton, aqui é uma cidade de poucos mil habitantes. Aqui as pessoas não pagam por isso como pagam aí. Eu escutei isso quando eu cheguei em Jundiaí. Aqui o cliente é diferente de São Paulo, Everton, aqui eles não pagam como lá. Aqui o povo é bairrista, eles não vão em padaria. Eu escuto tudo isso que você está cansado de escutar. Acontece que eu resolvi fazer a minha parte. Essa é a diferença. Se eu não valorizar o meu trabalho, se eu não valorizar o meu produto, ninguém vai valorizar. Ah, Everton, mas então eu posso cobrar 30 reais no quilo do pão francês? Não, você não vai conseguir cobrar. Porque o pão francês todo mundo vende. Agora, tem algum produto, tem algum serviço escondido aí na sua loja que você não está enxergando, que você não está acreditando. E esse produto, esse serviço pode mudar a vida do seu negócio. Então, vamos parar de reclamar, vamos parar de nos tratar como vítimas. Os donos de padaria, donos de confeitaria, donos de restaurante, estão todos reclamando, 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 ao invés de agirem. E aí sim, tomar uma decisão de assumir esse protagonismo, de assumir que você está no controle de tudo que acontece com você. Então, vamos retomar esse resultado, vamos conquistar mais coisas. A vida é abundante para você, é abundante para mim. Falo isso no meu treinamento sobre inteligência emocional, treinamento, vou deixar o card aqui, ó. Nesse treinamento que é muito importante, se chama Dono Rico, Dono Pobre. Onde eu coloco sim, como que um dono rico, uma pessoa rica, uma pessoa próspera, pensa o que é prosperidade, o que pode ser para você uma coisa, para mim outra. Mas eu vou falar para você o que é uma pessoa bem sucedida, o que ela pensa, o que ela faz, o que ela age. Nesse treinamento, eu coloco os passos que eu trabalho no meu dia a dia. Então, entra lá, assista o vídeo desse treinamento que você vai gostar. Quero que você possa estar lá dentro comigo. Mas o mais importante de todo esse vídeo é que você não precisa fazer treinamento nenhum. Você é capaz de, sozinho, resolver qualquer situação que você está passando aí na sua empresa, qualquer situação familiar. Mas para isso, você precisa se desenvolver. Buscar desenvolvimento é uma coisa constante. Ah, Everton, então eu vou fazer alguma coisa, eu vou resolver meu problema? Quanto mais você treinar, quanto mais você aprender, quanto mais ponto de vista você tiver, com certeza você vai alcançar melhores resultados. A oportunidade que você tem é a mesma que eu tenho, mas a visão pode ser diferente. Você pode estar olhando e focando no lugar errado. Então, convido você, meu amigo, minha amiga que é inscrito aqui no canal, a pensar diferente. Vamos pensar em crescimento, vamos pensar em coisas, em vendas. Eu não sei vender, Everton, eu não sei faturar mais. Então, você tem que fazer um curso de vendas, você tem que fazer um curso de marketing. Você pode se desenvolver e desenvolver a sua empresa, mas nunca é o próximo, nunca é o funcionário, nunca é a crise, nunca é o cliente. Ah, aqui ninguém paga, aqui o pessoal é pobre. Eu já falei isso, já fiz um vídeo, vou deixar aqui, quando eu falo sobre a escolha do ponto, tá? Tá aqui o card. Onde eu falo sobre esse processo de... Muita gente acha que quem compra em padaria é o público rico e eu não penso isso, tá? Eu não penso que é assim. Eu explico lá nesse vídeo também. Então, pessoal, eu tô aqui porque eu quero que vocês acreditem em vocês. Vocês são extremamente capazes de contornar qualquer situação e de, com certeza, obterem muito êxito no negócio de vocês. Pra isso, basta que a gente acredite e mude a nossa forma de pensar. Mas, acima de tudo, a nossa atitude. Não adianta eu me encher de conhecimento, escutar o Everton aqui e não agir. Eu preciso agir. E a gente age como? No nosso dia a dia. Nós estamos recebendo alunos, meus alunos de mentoria, eles enviam seus padeiros e confeiteiros pra virem treinar aqui na padaria. E é um momento maravilhoso, é sensacional poder receber pessoas de tão longe. E quando eles vêm, é um sentimento de gratidão. Nossa, mas que sensacional poder frequentar a sua padaria, atuar na sua produção, conhecer lá o doutor, o Marcos Aurélio. As pessoas estão levando valor pro negócio delas. Mas o que fez com que essa pessoa entrasse numa mentoria de um dono de padaria? Porque ela já está pensando diferente, ela já está querendo resultados diferentes. As oportunidades estão aí. A gente só precisa ficar atento a isso. Então, esse é o meu recado pra você hoje nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui comigo que eu vou responder todos os comentários. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho